Estamos sobrevoando Brasília. Um túnel liga o Congresso Nacional ao Palácio do Planalto. Mito ou verdade? Existem muitos túneis por Brasília. As passagens subterrâneas dos eixos, o buraco do tatu, as ligações entre os ministérios, seus anexos e vários outros. Mas não há nada ligando fisicamente os palácios dos três poderes da República. Muita gente acha que existe um túnel conectando o Palácio do Planalto ao Congresso Nacional para ser usado para a fuga do presidente caso ele tivesse alguma ameaça. Mas essa ideia nunca foi projetada nem executada. Então, o famoso túnel entre o Palácio do Planalto e o Congresso não passa de um mito. Quer descobrir mais histórias curiosas de Brasília? É só seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima!